Sobre a tortura do seu filho pela minha mãe, minha mãe foi colocada como uma jibóia numa sala, do exército brasileiro, e o senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra, o senhor reitera isso? Reitera, ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Você conhece a mínima norma do que a Riva do caso Maritela? Diz aqui, executem os generais, matem os policiais, promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade, esse é o líder de novo sexo, e líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe, me desculpe, o povo brasileiro não sabe o que é ditadura, vai na Polônia e pergunte o que é ditadura para aquele povo lá, o Brasil nunca teve uma ditadura aqui, nunca teve, nunca passou perto de uma ditadura, ditadura é não votar para presidente, para governador, prefeito de capital e um terço do senado? Isso é ditadura? Deputado, o senhor disse que o coronel Carlos Alberto Meliantista foi o terror da presidente Dilma, e mais de uma vez o senhor já defendeu a tortura, por quê? O senhor acha que essa é a forma correta de tratar os seus adversários políticos? O senhor estava falando de bandido, para mim, não aceito a rotulação de preso político por parte da maioria dessa esquerda que está aí, eram bandidos, treinados em Cuba, e com dinheiro da União Soviética, praticaram diversos ataques terroristas em nosso país, por exemplo, o primeiro marido de uma Rousseff, Cláudio Galema, sequestrou em pleno voo um avião com 96 inocentes em São Paulo, e cinco dias depois, por onde? Em qual país democrático? Em Cuba. Então, eles que praticaram esse tipo de crimes, não digam que eles são perseguidos políticos, como são realmente hoje os perseguidos políticos na Venezuela e em Cuba. Pronto? A outra pergunta tua, Carlos Alberto Brilhante Russo. O senhor defende a tortura. Quem falou que ele defende a tortura? O senhor já disse, senhor. Qual o limite entre tortura e tratamento enérgico? E se tem, nesse caso, você está citando aqui, um episódio, tá ok? Imagine um elemento que sequestra um filho de uma pessoa qualquer, menor de idade, um garoto, e você pega no telefone, no orelhão, naquela época, né? Não tinha, não era comum celular. Não, não, pera, eu estou explicando. Não, o que é que ele defende? Nunca defende a tortura. E você pega no orelhão um dos sequestradores. Qual tratamento você vai dar para esse sequestrador para ele dizer onde está o cativeiro? Tem direito ao advogado? Cama, cozinha, né? Presige de boa qualidade para você? Ou um tratamento enérgico? Agora, se o tratamento enérgico, para quem defende direitos humanos como defende o Brasil, se é a tortura, que se exploda a maneira como vai ser se referido a este, a essa pessoa, aquele tratamento. Se é a tortura, o tratamento é enérgico. Se quer tratar como tortura, pode tratar como tortura, sem problema nenhum. Em 1774, o Carlos Alberto Nelian Justa comandou o Doricóide em São Paulo. Os relatos informam que 47 pessoas desapareceram ou morreram naquele período, quando estava à frente do Doricóide. Se nós pegarmos o número de 400 mortos e desaparecidos políticos no Brasil, esse número no qual o Carlos Alberto Nelian Justa estava à frente do Doricóide é um número considerável. O senhor acha que os crimes dele são justificáveis, é isso? Primeiro, você está pré-julgando o Carlos Alberto Nelian Justa. Nunca foi coordenado, em instância nenhuma, não temos nada transitado e julgado criminalmente contra Carlos Alberto Nelian Justa. Quem foi a primeira pessoa que disse que Carlos Alberto Nelian Justa era torturador? Foi a senhora Bete Mendes. Bete Mendes. Certo? A FHC foi no Uruguai com ela. Lá estava o adido coronel Brilhante Lusra. Na volta, Bete Mendes teve um xilique e resolveu acusar o Brilhante Lusra de torturador. Bete Mendes integrou a Var Palmares de Manocef e Carlos Lamarca. Você conhece os atos dessas pessoas, combatendo o regime na época? Como, por exemplo, a execução, a Pauladas, na mata do Vale do Ribeira, do tenente Alberto Mendes Júnior. Inclusive, eu estava lá porque eu sou do Vale do Ribeira, Eldorado Paulista, onde o Lamarca, quando passou, feriu seis soldados. Um em cadeira de rodas até hoje e um civil. Mais ainda, a Var Palmares de Dilma Rousseff, Bete Mendes e Carlos Lamarca foram os responsáveis de uma bomba no QG do Segundo Exército de São Paulo, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho. Eu tenho muito para falar sobre os assuntos com você aqui. Então, é esse tipo de gente que nós combatimos. Quando você era detido, qual tratamento que eles tinham que ter? Enérgica. E outra coisa, quando falam desaparecimento, vocês ainda perguntam. Nós militares, eu não era ainda, eu era um jovem naquela oportunidade, nós militares criaram a lei da vadiagem, ou seja, qualquer elemento tinha que andar com documentos, exatamente para nós combatermos os grupos terroristas do estilo no Brasil. E quando esses elementos, logicamente que andavam com documentos falsos, morriam em combate, eram enterrados por um monte de gente, passavam a ser, então, o quê? Desapareciam as polícias. Me permite mais uma coisa, você vai gostar aqui. Nós temos um jornalista no Globo, Anselmo Góes. Você encontra no jornal da ABI, uma entrevista que ele deu em 1999, onde ele disse, claramente, que ele só andava no Brasil graças a documentos fornecidos pela KGB. E ele louva a KGB e demais, que ele, como integrante do PCB na época, recebia dinheiros da Rússia, da União Soviética, para poder transitar aqui pelo Brasil. O senhor acha que o crime de um grupo ou de uma pessoa justifica crimes cometidos por uma instituição nacional e que exerceu o poder de Estado no Brasil? Mas vocês acusam os militares de serem criminosos. Nós combatimos criminosos. Eu nunca vou defender que um elemento preso seja doutorado e executado. Nunca vou defender isso daí. Agora, as pessoas que nós combatimos naquele momento, querideiros, não tinham qualquer piedade com o ser humano. Mas, deputado, as pessoas foram presas, torturadas, mortas e ocultadas. Mas você está dizendo que foram mortas. Você está dizendo. Todas as pessoas que acusaram o brilhante urso de alguma coisa foram enderezadas. Ou seja, faltou a minha mãe que está viva dizer a mesma coisa para estar ganhando agora uma boa pensão lá no Vaz do Ribeirão, onde ela mora com 89 anos de idade. Não é muito maior o peso cometido por quem exerce o poder do Estado? Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, o Estado, uma vez prendendo, não tem o direito de torturar ninguém. Mas tem o dever de desvendar aquele crime. Que seja com um tratamento bastante rigoroso. Mas foi o que aconteceu, deputado. O que você quer me dizer? Como explicar a morte do deputado Rubens Paiva? Rubens Paiva. Vamos lá. Uma coincidência, né? Olha a coincidência. Você está falando com um cara que devia ser entrevistado há muito tempo, né? Ou então ninguém ouviu o discurso que já fiz aqui na Câmara. Eu, com que identidade, morava em Adorado Paulista? Ok? A cidade no Cucuruto, no Morro. De cima você olhava uma extensa fazenda. Fazenda Caraitá. Proprietário da Fazenda Caraitá. Família Paiva. Entre elas, Rubens Paiva. Quanta coincidência com Jair Bolsonaro. Base de guerrilha do Lamarca. Vizinha à família Paiva. É muita coincidência o que aconteceu. E outra coisa. Naquela época, foi numa cidade ali vizinha de São Paulo, fugiu o nome dela aqui, foi estourado um aparelho. Esse aparelho, que foram detidos os elementos, tinha gente que sabia que o Lamarca estava naquela região. A cidade de Itapicirica da Serra. E vou falar para você, vou chegar lá. Você não para de conduzir aqui o que eu estou te respondendo. Você pergunta, eu te respondo. Então é o seguinte, três foram detidos ali. E precisavam, né, esses três se libertados imediatamente. Porque eles iam acabar dizendo sobre Carlos Lamarca. Vizinho, né, da família de Rubens Paiva, fazenda Caraitá e Eldorado Paulista. Então, para botar esses em liberdades, que eles conseguiram imediatamente, sequestraram o cônsul japonês de São Paulo. Alguns dias depois, né, alguns guerrilheiros entre eles, esses três foram pós-liberdade. E ficou a dúvida, que logo depois, foi estourado o aparelho de Carlos Lamarca, do Bardo Ribeira, onde eu estava lá, com 15 anos de data. Quem foi que deturou? Foi Rubens Paiva ou foram aqueles três, nos momentos, logo depois, que foram detidos? Logicamente, né, que vão culpar Rubens Paiva. Rubens Paiva desapareceu logo depois. Rubens Paiva desapareceu logo depois. O comando das Forças Armadas. É, não tem prova, ele não tem prova. Ele tem documentos que comprovam a entrada dele. Você acha que tem documento? A entrada entrou, e aí? Quantos entram ele sabe? A entrada dele, depois ele desaparece. Quantos entram ele sabe? Ele foi morto pelas Forças Armadas. É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. Eu não tenho certeza disso. O Luiz Guimarães disse a seguinte frase. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínores que o mataram. Ele disse isso na promulgação da Constituição de 88. O Luiz Guimarães votou no Marechal Castelo Branco, a votação aperta, para a Presidenta da República, na Luz da Constituição de 46 aqui dentro. O cara sabe o que isso tem a ver com a morte do Marechal Castelo Branco? Ele está dizendo que os fascínores que o mataram são os militários. Olha, se a sociedade foi realmente uma ditadura, ninguém ia acusar o ditador de fascínores. Comparam, Luiz? Vá lá no Irã, na Coreia do Norte, um em Cuba acusar o ditador da Constituição de 88. Ele falou, ele já falou, ele chamou os ministros de três patetas também, naquela época. Ele foi uma pessoa aqui dentro, que depois de algum tempo, combateu o regime militar. Queria combater ou não? Ele queria direta já. Tanto é que ficou conhecido como o senhor direta já. E digo para você, né? O povo foi iludido, foi às ruas, não foi para pedir segurança, saúde, educação ou a baixa corrupção. Foi para pedir direta já. Estão votando até hoje. Eu estou batendo nessa questão. Você quer que eu confesse uma coisa que eu não tenho certeza? Não, não. Eu estou batendo nessa questão do Rubens Pávio, eu quero te perguntar o seguinte. O senhor acha que são justificáveis os crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil contra os militantes de esquerda? Esses militantes de esquerda eram treinados onde? Treinados onde? Eram treinados onde? Deviam obediência a quem? Acabou em morrer o genetom Moraes. Ok? Tem pouco tempo. Não vai ter entrevista dele com Carlos, ou gêmeo, ou melhor, Carlos Eduardo, o Clemente da Paz. O Clemente da Paz, né? Falou, por livre espontânea, votado por genetom. O comandante do exército cubano ofereceu-nos 100 homens para a guerrilha do Araguaia. Esse pessoal queria democracia em nosso país? Deputado, o senhor está batendo uma técnica dos militantes de esquerda que foram para a luta armada, não é isso? Sim. Eu gosto de dizer, existiam realmente militantes que foram para a luta armada, mas a liberdade no país, ela não existia. Deixa eu te falar, meu ponto de vista também. Aqui, entre esses militantes comunistas que foram torturados, havia estudantes. Estudantes, sabe o que eles tinham feito? Puxado o muro, dado panfleto, falado em liberdade. Alguns, com o tempo, foram para a luta armada. Outros foram presos, nunca tinham pegado em armas. Foram torturados. Eles, sem chegar, se nós formos sair daqui agora, formos para o Papuda, e perguntarmos se os presos estão sendo torturados, maltratados, 100% vai dizer que sim. Eu nunca vi um detido dizer que é inocente, ou que não foi maltratado. É a política deles, de vitimização. O senhor está dizendo que eles mentiram? Muitos mentiram, sim. Deputado, mais de 5 mil denúncias de tortura. Todos esses que disseram que foram torturados, estão muito bem indenizados. Ganham pensões e foram indenizados. Compensa. Compensa falar que foram torturados e foram maltratados. Compensa e muito. E vocês, eu digo vocês, eles não respeitaram a lei da anistia em vigor até hoje. Nós, sempre militares, não... Pugnamos por uma anistia ampla, geral e restrito. E setores aqui da Câmara, de pensar o PMDB, o MDB na época, não queria essa anistia ampla para exatamente não ter concorrência com nomes outros que vieram de fora para cá. Os militantes de esquerda foram processados, deputado. Os militantes de esquerda foram presos, exilados, perderam direitos de estudar na faculdade. Os militantes de esquerda, eles foram condenados. Ninguém do Exército foi condenado. Ninguém do Exército cumpriu um dia. Mas cumpri pena por quê? Você estava defendendo a democracia? Olha, se esse pessoal tivesse ganho a guerra naquele momento, tu não estaria me entrevistando aqui, e não estaria falando com você aqui agora. Estaríamos talvez todos cortando cana. E vivendo com 20 dólares por mês, que é o salário que recebe o povo cubano. Esses militantes todos hoje que estão vivos, amam o Fidel Castro, amam o seu regime. Inclusive, eu tenho visto na imprensa, vários jornais, quase todos, tragam o Fidel Castro como ex-presidente e Figueiredo como ex-ditador. Mas você se comporta como se os militares não tivessem cometido crime? Todo ou qualquer regime tem problema. Então, eles querem ter um crime ou não? O cara sabe o seguinte, a Convenção de Genebra aponta que os presos devem ser tratados com humanidade. No Brasil, os militantes comunistas presos, isso é um fato, deputado, não dá para reescrever a história, eles foram torturados, eles foram mortos pelo regime. Você acredita no relatório da Convenção Nacional da Verdade? Como você acredita? Você acredita no relatório da Convenção Nacional da Verdade? Muitas informações ali estão corretas, sim. Você acredita? Claro. Quem foram os sete integrantes? Todos, todos, fizeram parte de um movimento ou outro esquerdo, não passaram todos. Que isenção tem essa comissão? Eu comparei a Comissão Nacional da Verdade, aquela cafetina, que queria escrever a sua biografia, escolheu sete prostitutas, e as prostitutas chegaram à conclusão que a cafetina tinha que ser canonizada. Essa foi a Comissão Nacional da Verdade de Dilma Rousseff. Não tinha nenhum nosso lá para fazer o patraponto, nenhum. E escreveram, reescreveram a história como bem entenderam. E agora, e agora, na análise da conjuntura do PT, que eles escreveram, escreveram, uma das suas penitências foi que não mudamos a tempo os currículos militares. Com o quê? Com o relatório da Convenção Nacional da Verdade. Desculpa, deputado, assim, deixa eu te falar. Alguns militares disseram que participaram da tortura. Alguns militares foram, inclusive, na Comissão da Verdade, que o senhor está falando, e contaram lá que torturaram, que mataram. E foram os próprios militares que disseram. Não, você está falando daquele coronel de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, que logo depois apareceu morto. Sim, Paulo Malhães. É, logo depois apareceu morto. Maluco aquele cara. Outro militares é maluco. O maluco está falando o quê que ele inventou. Ele, ele, maluco. Não, está aqui maluco depois. Alguém está interessado. Foi executado logo depois. Alguma semana depois, depois, emendido dele. Alguém está preocupado com como ele foi executado? Ou agora, né, tem um exame de cidadão alimentar nele e valem as besteiras que ele falou lá. O senhor acha que ele estava mentindo? Nós, nós evitamos, eu não fiz parte, eu sou prático de 73, não fiz parte da luta armada, não sei se 70 como se viu, e voluntário, nas matas do Vardo e do Ribeira. Nós evitamos que o Brasil fosse comunizado. Lula mesmo, né? Lula, peraí, Lula foi um tempo na Venezuela, presidente. É o que ele falou. Na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Lula, há pouco tempo também como presidente, sugeriu que as Farc criaçam um partido político, o exemplo que o PT fez aqui. É este pessoal que lutava por democracia? É este pessoal que lutou por democracia? Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não tomou, não. Se eles tivessem devolvido ao país as eleições de 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Piocheque. Eu te pergunto. O Juscelino Piocheque era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares subiram o poder no Brasil? Por que que eles não... Que dia foi que os militares subiram o poder no Brasil? 64. Não, que dia foi? O senhor sabe. Não, não, você não responde. Dia 1º de março. 1º de março. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, ele caçou o pessoal. Foi o 1º de março mesmo? Não foi 31 de março, não? 31 de março. Ah, tá, tudo bem. Não foi 31 de março também. 31 de março, o presidente era o João Goulart. 1º de abril, o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, declarou vaga, vacância, no dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com voto de Ulisses Guimarães, com voto de Juscelino Kubitschek, elegeu o Castelo Branco para o presidente. Deputado, se o país, se os militares tivessem devolvido ao país as eleições de 65, não teria sido melhor? Se a esquerda, naquela época, não tentasse tomar o país e imposto que querem impor uma ditadura aqui, não haveria 2 de abril de 64, nem 31 de março de 64, e nem 15 de abril de 64, quando o Castelo Branco foi eleito. Então, você está pegando uma história, como sempre fazem comigo, o caso Maria do Rosário. Daqui para frente, quando eu vi aquele toco nela, o que ela falou antes, não interessa. O que a esquerda começou a fazer? Em 61, o PCdoB já mandava jovens universitários, esses jovens do Centro, se você se referiu agora na posto, para a Real Academia Militar de Pequim. Para estudar o quê? Em 61, em Pequim, na China. Para estudar o quê? A sua preocupação é com o que eles estudavam e a ligação deles com o comunismo, não é isso? Eu não estou ouvindo. Não, sim. Então, tá. Qual era o temor de devolver ao país as eleições de 65, se o JK era a pessoa que ganharia aquela eleição? O JK foi, inclusive, apoiado pelos militares. Ah, sim. O povo tinha total liberdade no Brasil. O povo hordeiro, de bem, trabalhador, honesto. 99,9% da população tinha toda liberdade em nosso Brasil. O Congresso não fez a defilacensia, não expurgou quem tinha que expulgar. Teve aqui o paternalismo, sabe? E o militar, ele não era o senhor absoluto da situação. A 90% dos ministros eram civis. Casa civil, os militares eram os ministros militares, a casa militar e o chefe do entro. O Estado não tinha liberdade de imprensa no Brasil. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Um caso específico que eu faço uma reportagem uma vez. Eu conheci um rapaz no interior do Brasil que ele sofreu de meningite, que é período. Por quê? Porque os militares não davam notícia ruim. Tinha uma epidemia de meningite no Brasil e a ditadura escondia isso para não dar uma notícia ruim. E o que aconteceu? Esse rapaz pegou meningite e é um deficiente hoje no interior do Brasil. Eu contei essa história na revista Aépoca. O senhor está falando que tinha liberdade para a população, mas essa história não é verdade. Olha só, a saúde no Brasil é uma maravilha atualmente. O PT, a IPP e o PMDB agora, o PSDB também, é uma maravilha a educação no Brasil. Pegou um cara de meningite para contar uma história. Não, mas você teve uma epidemia. Você não fala assim, mas você fala de censura. Mas quando tem epidemia, tivemos de dengue, epidemia também aqui agora. Epidemia não. Sim, mas agora tem pessoa para falar que tem epidemia de epidemia. Que ano foi desse garoto de meningite? Que ano foi? Foi durante a ditadura. Em 73. Você queria o quê? Naquela época, a própria imprensa, né? Eu, por exemplo, nesse ano, em 73, até 72, eu estava em meu dourado paulista, eu entregava um jornal de cidade de São Paulo. Chegava um jornal de cidade de São Paulo. Não, não, vou te falar. Chegava um jornal uma da tarde, eram 32 jornais, eu entregava os jornais lá. Era o jornalheiro, um dos trabalhos meus nessa época. Agora, a censura que havia em algum momento, tinha relação de causa e efeito. Hoje em dia você pega um telefone celular e fala com o outro lado do mundo, né? 20 mil quilômetros em distância, né? Em fração de segundos. Naquela época, existiam sequestros de autoridades de andamento. Planos mais mirabolantes possíveis de tomada de poder. Inclusive, eu defendo o Pinochet, se eu não quer que eu fale isso aqui agora. Quando o Pinochet assumiu em 73, tinha 30 mil cubanos lá dentro. Queria que ele assumisse aqui com flores? Para restaurar a democracia em seu país? Então, naquele tempo, muitas informações eram dadas por certos jornalistas. Que, inclusive, os militares não tiraram das redações. E aquela matéria naquele dia não podia sair. Ou no dia seguinte, dois dias depois, podia sair. Algumas matérias. Para exatamente evitar que alguém fosse executado em cativeiro, entre outras coisas. Agora, pega as matérias censuradas da época e mostra hoje em dia. Para mostrar o que foi censurado. E um jornalista que diz que isso é de brincadeira ou de sacanagem, linguagem daqueles flores hoje em dia, que publicava receita de bolo só para sacanear os militares. Se fosse uma ditadura, não teria... Teríamos até um jornal grama aqui. Não que há infinidade de jornais que nós tínhamos no Brasil. O senhor acha que o senhor representa o pensamento dos militares que estão na ativa e não podem dizer? O senhor acha que essas suas defesas são aquilo que pensam a maioria dos militares que estão na ativa? Eu só entro em qualquer local que é ser civil ou militar convidado. Ok? Eu não vou num quartel sendo capitão do Exército, não sendo convidado. Ok? E sou convidado para todos os eventos. Quando vou, o tratamento é excepcional. Ok? Qualquer que seja a unidade da Marinha, Aeronópolis ou Exército. É também na legislação de civis quando eu vou. Então, um tratamento excepcional para comigo. Eu tenho orgulho de ser deputado federal. E eu não sou honesto da boca para fora. Honestidade não é virtude. É dever. Devolvi em 2014 200 mil reais que afligou e botou na minha conta. Fui citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Não votei a reeleição do FHC. 200 mil reais na época. Não foi disso que eu quero. Então, olha só. Eu quero saber se o senhor representa. Não, não isso que o senhor está dizendo. Aqui, olha. O que vocês têm nesse livro aqui? Eu não entendo. Eu entendo com fatos, com verdades. Eu entendo com fatos. Não é um livro de poema aqui. Desses que ficam escrevendo maravilhas de ser de esquerda. Ficam pregando a perfeição hipotética por aí. É verdade. Então o senhor acha que o senhor representa o que os militares pensam, estão ativos e não pode dizer? Nunca perguntei para eles isso. A maneira como me trato... Então o senhor está lá com ele. A maneira como me trato, eu sinto que existe afinidade na maioria das coisas que falam. Entendi. Então o senhor acha que muitos militares devem concordar com o senhor? Serviços, muito mais serviços. Mas militares? Também militares e serviços. O senhor acha que pode acontecer de novo no Brasil o que aconteceu? O deputado das Forças Armadas assumirem o poder, tomarem o poder, porque o senhor não gosta de presidente? Não, ninguém tomou o poder. De eleição, pô. O Luiz Guimarães votou em Castelo Branco. Como é que tomou o poder? Como é que tomou o poder? E depois, eu te perguntarei, agora deixa eu te perguntar também. Você acha que a eleição Tancando Neve foi justa? Não, eu quero saber se você pode me responder. E responda também. Mas eu sou o senhor, eu sou jornalista. O Luiz, é, Tancando Neve foi uma eleição justa? Eu te respondo. Eu preferi eleição. Foi justa, mas eu te respondo, vai para aí. Deputado, eu não estou sendo entrevistado com o roubo. Eu não estou sendo entrevistado com o roubo. O roubo que eu fui entrevistado. Eu quero entender do seu seguinte. O roubo que eu fui entrevistado foi no programa CQC no caso do projeto Agil. Isso. Deputado. Mas foi um roubo. Eu te pergunto. Isso pode voltar a acontecer no Brasil. Eu te pergunto, Ulisse, responda, por favor. Eu sou jornalista. Por que o senhor quer saber? Você achou? Você tem que ter opinião. Você não é o... Por que o senhor quer saber minha opinião? Você não vê, Geraldo. O senhor é o autoridade. O senhor é o autoridade. Eu não sou justa. A eleição Tancando Neve. Você achou que não, então? Ele acabou de dizer que não. Você acabou de dizer que não. Que eu não sou autoridade. O senhor é autoridade. Tancando Neve foi eleito da mesma maneira. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo. Indiretamente pelo Congresso Nacional. Vivimos numa normalidade à luz da Constituição. O Congresso sob armas. Deputado. Quem sob armas? Sob armas, deputado. Os militares tomaram o poder. E eles comandavam o país sob armas. O Congresso foi fechado pelos militares com armas, é isso? Um deputado. De resposta. O deputado Rubens Paiva foi preso e morto. Você está aí. Então, eu falei de uma possibilidade de ser a esquerda, aqueles três... O senhor não pode reescrever isso. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que não? O senhor não pode reescrever isso. Eu quero saber... Você quer falar sobre o Erzog? Eu quero saber se o senhor acha que pode voltar a acontecer, deputado. O senhor ainda tem que voltar a acontecer. O povo, olha só. Antes de 31 de março, 2 de abril de 64, o povo estava nas ruas. Estavam as mulheres em marcha com Deus pela família. Estava toda a mídia, toda a mídia, os seus colegas estavam lá, exceto o Jornal Última Hora. Toda a mídia queriam que os militares assumissem. Estava A ou AB, estava a Igreja Católica, os empresários, agricultores, todos queriam sair do João Goulart. Porque sabiam que o Brasil estava com a cabeça na guilhotina. Estavam prontos para ser comunizados. O Prisola pregava abertamente, antes de 64, queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, integrada por camponeses, operários e sargentos. Sempre usando o povo para, ao chegar ao poder, dar a banana para o povo, como todos os ditadores deram no mundo todo. Nós, militares, e eu sou capitão do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho do período de 64-85. Muito orgulho. Que pese alguns problemas ter ocorrido, algumas injustiças teriam ocorrido, que acontecem em qualquer lugar, até dentro da nossa casa, que a gente irá dentro do governo. Isso eu não me respondo. Por quê? Isso pode acontecer novamente? Depende do povo. O Exército, né, nunca foi, fez parte de joquetes políticos. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Quem disse isso para o diretor Moraes? Foi o ex-ministro Leão das Pires Gonçalves. Então o senhor acha que pode? Não entendi. Sim. E eu, pela minha democracia, eu faço qualquer coisa, pela minha liberdade, eu faço qualquer coisa. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe, minha mãe foi colocada como uma jiboia em uma sala do Exército Brasileiro, e o senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitera. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Se for colocada jiboia na sala dela, não sei. É o que ela está dizendo. Não, não sei, não sei. Isso aconteceu. Não sei. Então o senhor reitera. O próprio Malhães disse que usava com as cobras, né? Poxa, a cobra pico alguém? Matou alguém? Se é que não me cobra? Não, só se é correto. Não, só se é correto colocar uma mulher de 19 anos. Eu te perguntei, ela andava com quem? Já que é a tua mãe, agora se pode, quando ela andava com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Partido Comunista Brasileiro, qual era o nome? Militante, ela era estudantil, militante de base, tinha entrado no Partido Comunista. Tudo bem. Os partidos, como os... O Universo Comunista atualmente, o povo tem liberdade? Tem liberdade? Eu te perguntei, tem liberdade? Na ditadura tinha liberdade aqui no Brasil? Olha, eu aproveito a oportunidade que você vai botar no ar tudo o que você está perguntando aqui. Vocês aí, pergunte com seus avós, como eles viviam naquele momento. Tenho certeza que foi bom responder, que tinha liberdade, até que nós lançamos o programa Brasil Amém, eu deixo. Podiam ir e vir para onde bem entender, tinham segurança, tinham escola de qualidade, tinham uma saúde muito melhor do que hoje, os professores eram respeitados na sala de aula, não existia essa ideologização. Foi uma juventude de ouro o pessoal da minha faixa etária, são muito mais bem sucedidos que o de faixa etária de 40 anos de idade e vão ser melhores que os de 20, formados para essa esquerda. O senhor defende coisas absurdas, deputado, sinceramente, eu vim aqui para tentar ter uma conversa com o senhor, na qual o senhor realmente dissesse, né, sua visão sobre aquele período. O senhor deu a sua visão sobre aquele período, na minha visão o senhor acredita que foi correto os crimes cometidos pelas forças armadas no Brasil. Isso faz parte da história. Você não está dizendo, você está botando a palavra na minha boca. Isso faz parte da história. Você está botando a palavra na minha boca. Você não falou em nenhum momento dos militares mortos pela esquerda. Já que ele é tão santo, a esquerda é tão pura, queria a paz, liberdade, amor. Você não falou em nenhum militares executaram a palavra para a esquerda. O senhor, eu te perguntei, o senhor acha que o crime de um grupo ou de uma pessoa justifica crimes cometidos por uma instituição nacional que exerceu o poder de Estado? Ninguém está justificando o crime de ninguém, você que está botando na conta das forças armadas os crimes. Agora, é a mesma coisa, quando o policial militar mata alguém num local lá violento no janeiro, a imprensa toda vai para cima do policial militar. Como que aquele elemento não podia receber aquele tiro, porque o coitado do bandido estava com uma 3,80, o policial estava com um fuzil, a resposta foi desproporcional. É o politicamente correto. Continue defendendo isso, que mais cedo, mais tarde, vocês podem até, talvez, conseguir isso aí dentro. Todos nós vivemos no Brasil igualdade, na miséria. Só para pontuar, no caso da minha mãe, por exemplo, ela nunca tinha pegado em armas. Poxa, se ela estava com elementos do Partido Comunista Brasileiro, queria impor aqui a ditadura do proletariado, ok? Foi detida. O que aconteceu? Não sei. Como é que você quer contar? Eu sei. Mas você vai se dizer. Eu sei. A esquerdária toda aí diz que foi doutorada, é perseguida, era um coitado. De um lado estava, dessa briga toda, de um lado estava Carlos Alberto Clemente Rousseff, e de outro lado nós tínhamos Dilma Rousseff, Frank Martins, que disse claramente que era para executar o embaixador americano, José Genuíno, José Dirceu, que fez curso de plástica em Cuba. De que lado você, povo, vai estar? Do coronel ou desses que estão aqui? Que, inclusive, agora, encerraram o Brasil aqui na corrupção. Para usar o termo do tempo, para mim foi um golpe naquilo que ocorreu. Eu quero só contuar aqui que quando o senhor coloca que os militares eram democratas lutando pela democracia, isso é uma mentira, uma mentira histórica, isso já está nos livros de história. Infelizmente, né? O livro do Mércio. Já está no livro de história. Mas porque é um fato, deputado. Quem botou isso lá? Eu não estou. Eu não estou aqui para ficar defendendo um lado ou outro. O que eu quero fazer aqui é contar a história de um período. Só que a história do período, ela existe. Não dá para recontá-la. Exatamente. A minha visão não dá para recontá-la. O senhor está contra a comissão de uma forma de verdade. Foi a gente que recontou a história. Não. Ela foi, pela primeira vez, pela primeira vez, ela foi atrás dos crimes cometidos pelos militares no Brasil. A esquerda, a esquerda naquele período, foi presa, exilada, sofreu diversas coisas, condenada, os militares nunca sofreram nada. Nada. Os militares nunca sofreram nada. Não tem um militar que foi para a cadeia e os crimes foram cometidos. Tem algum militar que foi executado, senhor voto? Só recruta o Maricosa e o Filho? Sofreu o quê? Eu volto a te perguntar. Sofreu o quê, o militar Maricosa e o Filho? O crime cometido, a pessoa justifica cometido os crimes cometidos pelo Estado. Então, quando o policial militar mata alguém que está atirando nele, não justifica porque ele está defendendo o Estado, não poderia reagir com um fuzil pobre, coitado, de um bandido que está atirando com uma A380 em cima dele. Nós estamos falando de militares que estavam presos já. Olha só, os presos em qualquer lugar do Brasil vão dizer que estão sendo maltratados. Eles procuram se vitimizar. Os militantes feministas não se vitimizaram, deputado. Não se vitimizaram. Eles foram torturados. Em algum momento, no relatório do Comissão da Nação da Verdade, apareceu a história do primeiro marido de Marrousseff, ou do segundo, que ambos estão vivos ainda, o segundo Carlos Araújo, que falou no final do programa de televisão, numa boa, que passou a lua de mel contra o Dilma Rousseff, pegando armas em quartéis, expropriando bancos, e assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense, por ironia do Lichino, uma entrevista ao vivo, não sei se é Rádio Guaíba ou Gaúcha, veio aqui, gravamos, eu perguntei para o Carlos Araújo, que ele resolveu me falar sobre o Lucento, eu perguntei, quando você roubava caminhões de carga na Baixada Fluminense com o Dilma Rousseff, houve algum latrocínio? Resposta dele gravada aqui comigo. Depois de eu insistir, ele respondeu, se houve guarda de violência, foi residual. Eu respondi para ele, matar caminhoneiro, assaltando caminhões da Baixada, é uma questão residual, pela causa vale tudo, esse é o pensamento dessa gente, olha, um dos ícones da esquerda, de modo certo, né? Não consegue ligar uma frase a outra, uma analfabeta funcional. O senhor usa um raciocínio que pode ser usado pelos militares também. Olha, eu falo por mim. O senhor usa um raciocínio que é, justifica os casos que eles estavam presos, jovens presos, foram tolerados mortos e enterrados. A população de carnaval de jovens, muitos jovens. O deputado da Maria do Rosário defendeu? O deputado, eles estavam defendendo a liberdade no país. Que liberdade? Assim como o Santiago, estava agora no Rio Centro há poucos meses, né? Explodiu aquela bomba e matou o Santiago. O Santiago teve a sua cabeça explodida por dois militantes. Estavam defendendo a democracia também. Que defeito da democracia é essa? Nós temos visões diferentes. Tudo bem, lógico. Me desculpa aqui, você é filho de uma senhora que diz isso pra você. Lógico, eu não quero botar você com a tua mãe. Nem você vai se colocar com a tua mãe. Jamais. Jamais. Você tem, parabéns você como filho. Agora, se a tua mãe estivesse com o grupo, aquele grupo que era tomatório, vencido aquela guerra no passado, nós todos estaríamos sendo torturados. Agora, contar o povo cubano, contar o povo norte-coliano. Deputado, essas coisas que o senhor fala, desculpa, assim, o senhor está falando. Assim, os militantes comunistas nunca tiveram chance de ganhar isso que o senhor está falando. Não. Não, nunca tiveram. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Qual era a chance de 70 militantes comunistas na guerrilha da Araguaia de vencer o quê? Olha só, até hoje em dia, mais de 10 mil que recebem criação. Eu com 10 mil na mão, eu com 10 mil tomo o Brasil. Eu com o capitão Jair Bolsonaro, com 10 mil disposto a fazer o que eles disseram que estavam dispostos, o que eles disseram que passaram, torturam e não ingestiram, eu tomo o Brasil com 10 mil. E essa é a minha preocupação. Por isso que eu acho absurdo que o senhor defende, deixa eu te falar. Por que eu acho absurdo que o senhor defende? Porque o senhor está defendendo que se eles tivessem tomado poder, eles iam torturar, fazer, acontecer. Mas eles tomaram o poder, eles tomaram o poder. O que nós sabemos que tomou o poder foi as forças armadas. Isso está na história. E o que eles fizeram, isso também está na história, foi torturar, matar, ocultar cadáver, ferir pessoas. Brasileiros. Nós estamos falando de brasileiros. Os quartéis foram feitos para proteger brasileiros, não para matar, torturar e ocultar cadáver. Tem famílias que nunca receberam os seus mortos, deputado. Então, assim, uma coisa é o senhor ficar falando do que poderia, do que aconteceria, do que o senhor acha, da sua visão. Você tem que deixar que eu tenha certeza. Mas nós estamos falando de algo que aconteceu. Eu estou falando de algo que aconteceu. O senhor não deixa as pessoas falarem de algo que aconteceu, é um fato. As pessoas foram torturadas em quartéis brasileiros. As pessoas foram mortas e os corpos foram ocultados. Se o senhor quer fingir que isso não aconteceu, uma escolha sua. Vamos supor que fosse verdade o que você está falando. Quem foram essas pessoas? Qual foi a vida pregressa delas? Pior do que aqueles 11 que morreram em cada dia. Pior. Lutavam, sim, para impor a ditadura para retirar. O próprio... Eu queria que você agradecer. Não, não, vamos continuar. Não, não, dá mais um minuto. Você vem aqui achando que, como eu sou candidato à perda da república, eu ia pegar e ser uma nova. Ah, mas sabe como... Eu não vou contemporanear. Você conhece o Minimalauro Guerrino do Carlos Marivella? Diz aqui, executem. Os generais. Matem os policiais. Para que promovam ações que levem o terror. Pânico junto à sociedade. Esse é o líder Dilma Rousseff. E, líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me desculpe. Mas estamos falando aqui de um passado que ninguém quer de volta. Por quê? Esse passado voltando. Corremos o risco de ter no Brasil imposto aqui com a ditadura do proletariado. A exemplo de Cuba. A exemplo da Coreia do Norte. E como vem acontecendo na Venezuela atualmente. Nós não podemos brincar com o passado. Foram mais de 100 militares e civis inocentes mortos pela esquerda do passado. E vocês da esquerda não fizeram a reflexão sobre isso. Se você está defendendo a esquerda... Eu quero só... Você é mais louco do que eu. Voltar. Claro. Obrigada. E aí